Então vamos lá, galera. Vamos que vamos. Playzinha de Enzo. Eu vou carregar, hein, papai. Dei de gol, já adianta. Vou carregar, vou carregar, vou carregar. Complicado um pouquinho. Fênik, né, mano? É rápido. Ele é ligeiro. Tem a Peura ali. É um time muito tankudo também deles, mano. Chato pra caramba esse time assim tanko, velho. Tem uma Tara, tem um Maru, tá ligado? A Peura vai ser suporte, no caso. Então não vai ter muito alto o papel, não, pra matar, viu? Mas vamos que vamos. Tamo junto, Best. Tudo é Best Game, papai. Vamos embora, vamos embora. Eita, que Deus tá suado, hein? Eita, que eu ia botar um pouquinho de tal. Enchi, foi a mão. Afimaria, meu Deus do céu. Eita, Guta. Pelo menos é cheirosinho, hein? Talvez cheirosinho. Olha o Globo, pelo amor de Deus. O Globo foi de inveja, sendo que tem Aruna no lado de lá. Coragem, hein? Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Chegamos bem aqui. Coragem foi rápido. Nenhum problema com a nossa Jungle. Agora é só abrir um espaço aqui pra que eu consiga fazer alguma coisa. Tem que chegar bem agora aqui, viu? Tem que chegar bem agora. Uma liga que foi destruída nunca foi destruída. Nunca foi destruída. Não sou Deus! Não sou eu! Lapera essa! Não sou eu, o Seu Digo! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Você deve ter um drible. Confiança em seus olhos. Faça para de novo. A luta em sua parte de abril. Eles atingiram Krieg. Lice. Chega! Já ganhamos seu trabalho. Tá de boa, tá de boa. Leva todos, só leva todos. É o cão. Tá bom demais, tá bom demais. Uma coisa. Demos o cautezinho de Angle ali. Mas eles pegaram o caute de Angle também. Tá bom, tá bom, tá bom. Espera um tiro no red. Agora tem que ir lá, dá pra ajudar ainda. Vamos! E aí E aí Bora vazar, bora vazar, bora vazar, bora vazar, opa, opa, vazar não, vazar não, vazar não E aí E aí E aí Bora sair daqui velho E aí E aí E morreu o Flanitino, foi mal o Flanitino, tava sem life, pode te ajudar, amigo Foi mal, foi mal, foi mal, tava sem life, né? Ia morrer ali E aí 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 Quando tu dá, você já leva aí E aí Eu vou lá agora dar um foco pra segurar aquela lente Ah E aí Então, até, ela recuou Eu fui abandonar a torre de lá, né, mano Porque totalmente, calma Agora, eu vou focar lá porque aqui já deu bom demais, colocamos uma mídia também E aí A Piora foi God, hein? Lá no início, ali não foi bem porque eu quis engajar na piora, mano. Ali eu só peguei o primeiro que apareceu, mano. Quando eu cheguei na toa, hein? Quero o Fênix, mano. Agora é na pila Segura, segura, segura Agora é nosso RS Dragon, não tem ninguém que pede para roubar Vou formar, papai Forma a minha Django lá atrás Boa, Jeff, valeu, Madara Eita, que caiu o FPS doido Eu quase erra correndo, tem que dar uma seguradinha lá, FPS em 30, mano Agora eu não vejo, tá muito mal otimizado, mano Caiu no FPS do nada para o Pocophone, que merda, hein Tente me ver Meu inimigo foi derrotado Quem é isso? Uma execução Um alívio foi derrotado Tente me ver Tente me ver Que merda, cara Chega da agonia, cara O FPS caindo assim O FPS está caindo muito, velho Tente me ver Seu time tem que ter um poder Do nada E o pior é que o jogo não está na qualidade de vida, velho Olha vocês verem como o jogo está mal otimizado, velho Aê, corrente Lá, tentei Tente me ver Tente me ver Lá, tentei O FPS caindo Tente me ver Lá, tentei Seu time tem destruído uma caixa. Fica de novo. Queigo! Vođem seus! Um alívio que você está reunido! Estou assistindo! Eu vou estar assistindo! Ainda não se veria, mas não podemos. Vou de base, vou de base, vou de base! vai dar uma mão, se assentou de um jeito que você não quiser que você não vá em espaço. A primeira vez, eu sou melhor, se eu for, ja, não vá em espaço. Eu estou com a porta do chão caras brancas que você não vai me derrubar. Bom, eu estou a aprender a dar uma mão. O chão não vai ter muito tempo. Não vai ter muito tempo, galera. Não vim com o chão. Tem um latagode, é isso mesmo? Tá um GG. Ainda tá cedo pra pegar a joia. Eu já fui na joia seco. Boa. Boa, sensacional, GG. Conta que ninguém avançou a bote pro dragão vir, mano. O dragão tá lá de enfeite. Mas já era. Opa, errou a corrente. Errou. Epa, muito avançado. Corre, corre, Jeff. Corre, Jeff. Não, não. Caramba. Vai FPS, mano. Me trolando, velho. Essa parte tá muito lagada pra mim, mano. Sente cacetado. Olha aí, do nada. Agora ligação pra completar. Ligação agora certa, meu filho. Tá caindo, é perto demais. Tô com medo, velho. Quase que eu faço amuleto. Não me liga, mano. Boa, boa, boa. Vitória, cara. Tô da hora ligando, mano. Aê, Vitória. 10 barra 3. O Florentino 8 barra 3. Dá 7 barra 1. Eu acho que o MVP foi do Darcy, mano. Porque ele morreu pouco. Se eu não tivesse morrido, era meu, mano. Vitória. Pra quem não acreditou, chupa, papai. Cara, eu devia ter gravado aquela partida que eu fiz no Pentakill de Enzo, né, mano. Ali foi God, mano. Não dá, cara. Não dá. Tem que esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu atendo. Tá aí, galera. Vitória. MVPzinho. Padrão. Nice, nice. Mais uma cartinha. Show. Três estrelinhas. Essa foi a build utilizada no jogo, galera. Beleza? Lembrando, pessoal, a live todo dia. Steencraft. Às 11 horas da manhã. A partir das 11 horas da manhã, live. E sábado e domingo, batalha de escrita também. A partir das 11 horas da manhã. MVPzinho. Eu quero ver o dano causado, mano. Se foi baixo, se foi alto. 25. Foi o maior, mas não foi tão alto. A build foi essa aqui. Estatística de jogo. Nice, papai. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.